Bom dia galera, sou o Ricardo, instrutor de paraquedista da Escola Queda Livre, Samba, Boituba, dia lindo. Escola como sempre cheia de maluco querendo se jogar no avião e a gente tá aqui pra jogar todo mundo lá de cima. Vamos conhecer mais esse louco aqui que veio se jogar. Ah tá aqui, o cara não foi embora não, ele ficou aqui rapaz. E aí irmão, quem é você que se apresenta aí pra galera? E aí galera, vamo saltar caralho! O cara não sabe mais nem o nome, eu não pedi nem se apresentar, ele tá enlouquecido. Tem que buscar no banheiro. É isso aí, o cara já deixou o medo no banheiro e tá pronto pra ir lá pra cima se jogar aqui 4 mil metros de altura. E aí 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 ... Aqueles da nuvens do céu Como... Cordei a brincadeira De lá, de lá Vou vir de novo, vou vir de novo Vamos galera Que dá vivo que baguinha monstral Vamos que vamos, que dá ótimo É isso ai galera, sai de casa dessa muda do sofá rapaz, vem viver um pouco, que é dali vim parar com quem diz o boituva, vem que é nóis, valeu meu irmão, parabéns! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem agradecido com foto, e é muito, muita grenalina pra mim.